Um jovem negro é morto com um tiro no peito durante uma abordagem policial numa comunidade do Rio de Janeiro. Uma situação que representa a tragédia de Jonathan Ribeiro de Almeida, morador do Jacarezinho, pai de Israel e filho de Monique. Uma situação que, de tão recorrente, também retrata uma tragédia social brasileira. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 26 de abril de 2022. Dia em que moradores da comunidade carioca do Jacarezinho e familiares cobraram justiça pela morte de Jonathan Ribeiro de Almeida, de 18 anos, ocorrida na noite anterior. O jovem foi atingido por um tiro no peito e foi levado à unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. Moradores que estavam no local dizem que o disparo foi feito por agentes da polícia militar, que depois deixaram o local sem prestar socorro. Uma das testemunhas é o estudante e ativista Diego Aguiar, que fez vídeos no momento imediatamente depois do Jonathan ser atingido pelo tiro. Você ouve agora alguns trechos de áudios dessas gravações, publicadas no Instagram pelo Diego. Enquanto grava o vídeo, o Diego está correndo até o local em que o Jonathan está desacordado, rodeado de outros moradores. Dá para ver as pessoas colocando o jovem numa moto para levá-lo até a unidade de saúde. O som ao redor do estudante mostra a comoção que tomou as ruas da comunidade. O Diego é um jovem negro, assim como o Jonathan. Ele escompõe o principal perfil que morre vítima da polícia no Brasil. Os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostraram que, em 2020, as mortes por intervenção policial bateram recorde desde que começaram a ser monitoradas em 2013. Cerca de 13% dos homicídios registrados no país em 2020 foram resultado de ações de agentes de segurança. A maioria das vítimas é formada por homens, quase 80% negros. O Rio de Janeiro é um dos estados em que mais acontecem mortes desse tipo. Segundo o Portal UOL, um cabo do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio admitiu no registro do caso que atirou no Jonathan sem que houvesse troca de tiros. O policial alegou ter visto o jovem tirar uma arma da cintura. A PM afirmou numa nota divulgada ainda na noite de segunda que os policiais não prestaram socorro porque os moradores atiraram pedras na direção deles. E que a Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso, que também é acompanhado pela Corregedoria da PM. A nota oficial da polícia também diz que o Jonathan estaria com drogas e com a réplica de uma arma no momento em que levou o tiro. A família do jovem nega. Jonathan tinha 18 anos e um filho de 4 meses, chamado Israel. A mãe dele, Monique Ribeiro dos Santos, de 35 anos, estava em casa na hora da morte. Ela falou ainda na segunda noite com o Portal G1. Ao redor dela, você vai ouvir outros moradores, que chamam os policiais de assassinos. Meu filho foi executado dentro da comunidade do Jacarezinho, sem dever nada à polícia. Um menino de bem, trabalhador. Trabalha com a minha irmã em vendas de roupa, faz entrega. Não estava trabalhando agora porque ele estava se alistando no quartel e não podia trabalhar de carteira assinada devido à listagem dele do quartel. E mataram meu filho com um tiro no peito. Eu quero saber por que eles mataram meu filho, se meu filho não é traficante. O que o meu filho fez? Nem estão socorreram. Aonde aconteceu isso? No pontilhão. E não socorreram meu filho, não deram o direito dele de viver. Mas saíram correndo. Não deram o direito de meu filho viver, porque eles não deram nenhum socorro. Mataram e deixaram ele. Um vídeo gravado naquela mesma noite de segunda e divulgado também pelo G1, mostra um veículo da PM passando numa rua da comunidade, logo após o Jonathan ter sido atingido. Os policiais estavam rindo e gritando a palavra inferno para quem estava na calçada. Horas depois da morte do jovem, os moradores fizeram um protesto, botaram fogo em entulhos e impediram o trânsito na via da entrada da comunidade. O Jacarezinho, na zona norte da capital carioca, foi o lugar onde ocorreu a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, em maio de 2021, há quase um ano. A ação foi conduzida pela polícia civil e resultou em 28 mortes, entre elas a de um policial. Na época, os agentes disseram que as mortes ocorreram durante confronto com traficantes, mas laudos, testemunhos de moradores e depoimentos de presos mostraram também indícios de execução e agressões. Das mortes ocorridas no massacre, 15 tiveram investigações arquivadas e 11 têm inquéritos ainda em andamento. Dois policiais que participaram da operação viraram réus por homicídio qualificado e fraude processual, por suspeita de terem forjado provas na cena do crime. Eles negam. Desde janeiro de 2022, o Jacarezinho é uma das comunidades ocupadas por forças de segurança dentro do projeto Cidade Integrada, lançado pelo governador do estado, Cláudio Castro. O Castro evita a comparação, mas o programa foi encarado como uma espécie de reformulação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, e prevê patrulhamento, investigações contra organizações criminosas e intervenções sociais nas comunidades. Esse projeto começou com uma operação policial em comunidades da Zona Norte e Oeste do Rio, entre elas o Jacarezinho. Ao todo, participaram dessa ação 1.200 agentes de segurança, com veículos blindados e helicóptero. Na época, dezenas de prisões foram feitas e não houve registro de confronto armado. Moradores das comunidades e especialistas em segurança pública criticaram a forma como o programa teve início, pela falta de diálogo com a população e com a própria prefeitura do Rio. É algo que os especialistas acham que prejudica a relação de confiança entre a polícia e os moradores. O prefeito carioca, o Eduardo Paes, disse que foi pego de surpresa. Disse que só ficou sabendo do programa na véspera da sua implantação. O investimento previsto pelo Cidade Integrada é de 500 milhões de reais e o programa tem como projeto piloto Jacarezinho e Musema. Em meados de abril, o governo estadual destacou como resultados a concessão de crédito para microempreendedores, cadastro de moradores para regularização fundiária e a redução de roubos de rua. Uma reportagem do site independente Voz das Comunidades falou com moradores de Jacarezinho que disseram que o principal resultado sentido por eles nos primeiros meses de programa foi uma presença maior de polícias. O programa é um dos carros-chefes do governador Cláudio Castro, que vai tentar a reeleição pelo PL do presidente Jair Bolsonaro agora em outubro. O Datafolha fez uma pesquisa em abril na cidade do Rio sobre a avaliação desse projeto e a maioria afirmou aprovar a iniciativa, mas ao mesmo tempo admite não conhecer muito bem o que o programa faz. Especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo disseram que a aprovação alta pode estar atrelada à memória da população carioca relacionada ao início das UPPs. As UPPs foram criadas em 2008, durante o governo do Sérgio Cabral, que está preso desde 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. Elas tinham como proposta retomar áreas sob a influência de organizações criminosas e instalar um policiamento comunitário, aproximando os agentes de segurança da população, além de implementar políticas públicas de reintegração econômica, política e social das comunidades. O projeto das UPPs apresentou resultado positivo no início, segundo a avaliação de estudiosos do tema. Essa política teve apoio da sociedade, conseguiu aproximar policiais das comunidades, reduziu a presença do tráfico de drogas e gerou uma sensação de segurança. Mais depois, o programa acabou sendo abandonado, com cortes no financiamento, o que levou a uma falta de estrutura e sucateamento das iniciativas. A ideia inicial foi desconfigurada. As denúncias sobre abusos policiais e violência cometidas pelos agentes de segurança logo vieram à tona. Uma violência que está presente na rotina de medo de quem mora nas comunidades. Na segunda-feira, o Twitter aceitou a oferta do bilionário Elon Musk para comprar a rede social por 44 bilhões de dólares. Com a aquisição, que deve se concretizar ao longo dos próximos meses, a empresa vai deixar de ter capital aberto e vários donos e passar a ser controlada inteiramente pelo empresário. O César Galeone escreveu sobre o assunto. César, o Elon Musk disse que comprou o Twitter porque quer mudar umas coisas na plataforma. O que ele prometeu até agora? O Elon fez quatro grandes promessas. Diminuir a moderação de conteúdo no Twitter por achar que liberdade de expressão está sendo limitada na rede. Tornar o algoritmo do Twitter um programa de código aberto, o que significaria que todos poderiam entender como ele funciona e criar suas próprias cópias, acabar com as contas falsas verificando a identidade dos usuários e também criar um botão de edição das publicações, algo que os usuários já pedem faz tempo. A gente ainda não sabe como, quando e se essas mudanças de fato vão acontecer, já que a transação ainda está tramitando, mas o Elon tem reiterado que quer cumprir todas elas. E quais preocupações essa compra levantou? Os dois pontos que geraram preocupação foram a questão da moderação de conteúdo, com o temor de que a mais propagação de desinformação e discursos de ódio, e a verificação de identidade dos usuários, já que em alguns casos, como por exemplo de ativistas que moram em países autoritários, esconder a própria identidade pode ser importante para trazer denúncias de interesse público. O pesquisador de liberdade de expressão digital Arthur Pérecles Lima falou comigo sobre esses pontos. Ele disse que ainda é cedo para especular, mas que a gente deve ficar atento a essas questões. No nexojornal.com.br, você pode ler a entrevista completa do César com o Arthur Pérecles Lima, que é coordenador da área de liberdade de expressão do Centro de Pesquisas Internet Lab. Excepcionalmente hoje, nós não teremos o comentário do repórter especial João Paulo Charlo. Da rotina de medo na comunidade carioca do Jacarezinho, a compra do Twitter pelo homem mais rico do mundo, Durma com Essa. Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de César Galhoni e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até. Amém.